Volta aqui pra tela pra mim, porque eu fiz uma pergunta pro Sakamoto, ele fugiu e não me respondeu, mas a gente vai falar aqui sobre os casamentos, né, que o Joel já soltou aqui. Ó, queda de 26,1% em relação a 2019. Uma queda ainda maior no número de casamentos de pessoas do mesmo sexo, uma queda de 29% a menos do que 2019. Esses são dados do IBGE. E aí, Sakamoto, por que as pessoas não estão casando mais e você, casou ou não casou nessa pandemia? Não, 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 mas eu acho que com relação a pitacar as outras pessoas, eu não, mas pitacar as outras pessoas, eu acho que é o seguinte, houve, na verdade, é claro, muitos brasileiros tiveram que ficar em casa, em muitos momentos tiveram que reduzir a exposição pra poder sobreviver à Covid, né, então, falando em festas, falando em matrimônio, mesmo religioso, né, houve até recomendação de muitas religiões, pelo menos das responsáveis, né, de que fosse feito o mínimo, né, possível, muitas vezes fecharam até as portas, igrejas fecharam as portas, vamos lembrar que isso aí foi até motivo de polêmica, porque Bolsonaro queria escancarar todas as portas das igrejas e as igrejas responsáveis fecharam as portas pra dizer, olha, não dá, e não só nas igrejas, mesmo o pessoal casou no civil, né, tinha muita gente que provavelmente postergou o matrimônio, postergou as núpcias, né, pra depois da pandemia, né, eu acredito que agora, eu não tenho, claro, isso aqui é tudo uma conjectura, mas eu acredito que depois da pandemia, depois de agora 2022, a gente vai ter um aumento, e é interessante, tem matérias saindo em veículos de comunicação mostrando que tem tido já um aumento, uma explosão de demanda pelo trabalho de bufês, por exemplo, de festas, de matrimônios, de casamentos, que é a vida seguindo seu curso e voltando ao normal.